Olá, tudo bem? Como você deve imaginar, eu recebo com frequência muitas perguntas das pessoas sobre em que investir. É impressionante como uma pergunta simples como essa me causa um transtorno gigantesco, você não tem ideia. Eu fico pensando, será que nós estamos falando da mesma coisa? Será que as expectativas estão alinhadas? Será que existe um planejamento financeiro para esse investimento? Porque esses fatores todos são essenciais. O fato é que raramente as pessoas fazem um planejamento financeiro e eu não tenho como dizer assim, aplique nisso ou naquilo. Porque é necessário compreender várias coisas antes de chegar à conclusão de quais produtos são adequados a cada investidor. Porque são necessidades diferentes. Um investimento, para acontecer, precisa de duas partes. Uma parte é o investidor, somos nós. E o outro, o produto onde ele vai investir. A maior parte das pessoas pensa só no produto e isso está errado. Na verdade, é o contrário. Primeiro você precisa entender o investidor para depois verificar quais são os produtos que se adequam às necessidades. O processo todo não se inicia pelo investidor. Aliás, se inicia pelo investidor e não pelo produto. Seria como se você chegasse no médico e dissesse assim, Doutor, qual é o melhor remédio? O X ou o Y? Não é assim que funciona. Primeiro o médico vai examinar, perguntar um monte de coisa para você. E de acordo com as informações que ele levantar, ele vai dizer que você precisa do remédio Z, por exemplo. Pois esse é o remédio que realmente atende a sua necessidade. Com investimentos é a mesma coisa. Por isso, antes de qualquer coisa, é necessário que o investidor entenda a sua situação de momento e estabeleça um plano de investimentos. Só depois os investimentos vão ser escolhidos, os produtos vão ser escolhidos. Mas por que esse tipo de erro ocorre? Na minha visão, isso ainda ocorre por conta de uma miopia nossa, que é o de tomar decisões de investimentos isoladas, como se cada decisão não integrasse o planejamento. A grande maioria não pensa em carteira de investimentos, em estratégia de investimentos, mas sim em produtos de investimentos. Sobrou um dinheirinho, aí vem a pergunta fatídica da pessoa. André, é melhor aplicar nisso ou naquilo? Eu realmente sofro muito com isso, pois o meu desejo é dizer o seguinte. Sua pergunta é errada. Se você tivesse um plano financeiro para a sua vida, você mesmo já saberia, antes de ter o dinheiro, para onde ele iria na hora que ele surgisse. Então, quando nós possuímos um planejamento financeiro, normalmente nós temos objetivos, metas, desejos a serem conquistados. Esses desejos podem ser adquirir um imóvel, planejar aposentadoria, coxer a educação dos filhos, fazer uma mega viagem, passar um ano velejando pelo mundo, etc. Então, são essas necessidades que existem. Para suprir cada um desses objetivos, as estratégias de investimento podem ser completamente diferentes, e uma mesma sobra de capital pode ser aplicada em diversos produtos diferentes. A necessidade de liquidez, o tamanho do capital e também a tolerância ao risco do investidor também são fundamentais e adicionam-se aos componentes que precedem a tomada de decisão. Ou seja, isso tudo é tudo antes de ver que produto é adequado. Dessa forma, uma decisão de investimento sempre deverá estar subordinada a um planejamento financeiro. E cada planejamento financeiro tem suas metas. Metas que precisam se realizar em curto prazo ou prazo imediato, metas que são realizadas em médio prazo e metas que são realizadas em longo prazo. E para cada um desses prazos existem produtos adequados a eles. E é aí que eu falo da visão produto, que é a visão focada em produto. A visão produto é aquela miopia que trai a gente quando olhamos individualmente os nossos investimentos. Quantas vezes eu já ouvi gente dizer que usou o dinheiro para fazer uma fezinha, uma fezinha na bolsa. Como assim fezinha? Mas acaba virando uma fezinha mesmo, porque às vezes o investidor toma essa decisão sem ter a menor noção do que está fazendo. O ponto-chave de construção da sua carteira de investimentos é entender que existem necessidades de curto, médio e longo prazo. Estou sendo repetitivo aqui. E que a decisão de investimentos precisa obedecer a isso. Uma outra coisa que o investidor precisa ter em mente é sobre o seu gerenciamento de risco. Como que ele vai gerenciar as posições um pouco mais arriscadas. Vou te dar um exemplo simples aqui de como uma carteira toda trabalhando em harmonia e com a estratégia pode te entregar um resultado favorável e te proteger em momentos ruins, em momentos desfavoráveis. Imagina que exista uma carteira de R$100 mil que a taxa anual obtida por aplicações de renda fixa seja, por exemplo, de 10% ao ano. Isso é uma taxa hipotética, tá? Estou inventando aqui. Vou montar a minha carteira de investimentos da seguinte forma. Vou pegar 90 mil, 90% do meu capital e colocar em renda fixa, cuja minha expectativa de rentabilidade é 10% ao ano, tranquilo, seguro. E vou pegar 10%, 10 mil, e colocar em renda variável, que a minha expectativa de rentabilidade é de 20% ao ano. Mas é uma expectativa. Então eu devo lembrar que os 10 mil estão numa classe de ativos chamada de renda variável. Portanto, pode dar 20%, que é a minha expectativa, pode dar 50%, pode perder 50%, não se pode prever isso. Mas eu posso gerenciar. E é isso que é o importante na visão da carteira como um todo. O que eu posso esperar dessa carteira? Vamos tentar estabelecer alguns cenários. Primeiro cenário. Passou um ano. O que aconteceu? As minhas expectativas iniciais se confirmaram, que era de 10% de rentabilidade na renda fixa e 20% de rentabilidade na renda variável. Então a renda fixa, vou sair de 90 mil para 99 mil e na renda variável, vou sair de 10 para 12 mil em um ano. Total da minha carteira, 111 mil reais. Valorização total da minha carteira, 11% no ano. Cenário 2. E se ocorreu uma catástrofe? Vamos imaginar que se repita uma crise como a de 2008, onde o índice Bovespa chegou a 60% de queda. Nesse cenário, eu teria uma rentabilidade de 10% na carteira de renda fixa, aqueles 90 mil, e eu perderia 60% na parte de Bolsa. Assim, no final do ano, eu teria 99 mil na renda fixa e 4 mil na renda variável, 10 mil virou 4. Total da carteira, 103 mil. Como é que foi o desempenho da carteira no ano? Uma valorização de 3%, saiu de 100 para 103. Dessa forma, não seria nenhum absurdo eu entender que a minha carteira estaria posicionada no intervalo entre 3% ao ano e 11% ao ano, sempre positivo ali. Bom, já que consideramos a possibilidade de uma queda de 60%, como em 2008, também poderíamos considerar uma alta de 60%, só para você ter uma ideia, em 2009 a Bolsa subiu 80. E poderíamos ampliar o intervalo dessa carteira. Então essa carteira passaria a oscilar entre mais 3% e mais 15%. Então observe, se você tem uma parcela de seus investimentos em renda variável, é bobagem você ficar olhando para essa pequena parcela em renda variável e achar que ela vai destruir todo o seu dinheiro. Porque você fez o gerenciamento do risco da carteira toda quando definiu que a parte de renda variável seria de no máximo 10% da carteira. Você pode reduzir a oscilação de sua carteira como um todo, aumentando a promoção de renda variável ou diminuindo, conforme sua estratégia. Porém, cada produto terá sua função. A renda fixa te entregar o melhor possível com o menor risco disponível e a renda variável oscilando para tentar te entregar um prêmio em algum momento. Um prêmio de rentabilidade. Se por acaso as oscilações te deixarem apavorado, significa que você achava que tinha perfil para renda variável. Mas na verdade você não tem. Porque a renda variável é assim mesmo. É da natureza da renda variável oscilar. E isso vai acontecer. Se você não quer renda variável, você pode eliminar a renda variável da sua carteira. Só que você não deve, em hipótese alguma, querer ter investimentos que não sejam condizentes com o seu perfil. Porém, ao montar uma estratégia, saiba que cada produto tem uma finalidade diferente na visão da carteira como um todo. Ok, mas no final das contas, em quais produtos eu devo aplicar? Que é a pergunta inicial aí. Perfeito. Se você tem uma estratégia montada, com proporções definidas, separadas em curto, médio e longo prazo, com maior ou menor perfil de risco, de acordo com o seu próprio perfil, basta que você posicione o seu capital dentro da estratégia que você estabeleceu. Caiu dinheiro novo, você já sabe para onde ele vai. Então veja que responder a uma simples pergunta como essa, aparenta, ser simples, vai depender de toda a sua estratégia de investimentos elaborada pelo seu planejamento financeiro para saber quais são os produtos que vão responder melhor o que você precisa. e a rentabilidade não é o mais importante dos indicadores, é apenas um deles. Entendeu? Era isso que eu queria falar hoje sobre a diferença entre visão de produtos, de investimento, e visão estratégia de investimentos. Beleza? Obrigado mais uma vez, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.